Vai admitir, tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você, quando eu tô perto eu te esqueci Se vem, admite aí que tu me ama, ama, ama me ousa Porque na cama, cama, cama no meu charme Diz o que tu veio fazer, tá aqui Fala no meu ouvido o que eu deixo, vai! Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Certo, 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 ela sempre fica devagar Eu certo, 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 vambora! Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Quico, quico, certo, e vou jogando sem parar Pra cima! É o chefe! Vem, nome de Luera! Os pegadores poderes do mundo! Vamos, se botou! A lógica me fecha é... Pra cima! Coutinho Cedês Vai admitir, tu gosta de me ver sofrer Correndo atrás de você Quando eu tô perto, eu te esquecer Cê vem, admite aí que tu me ama, ama, ama me ousa Porque na cama, cama, cama no meu charme Diz o que tu veio fazer, tá aqui Fala no meu ouvido o que eu deixo, vai! Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Quico, quico, certo, e vai jogando sem parar Quico, quico, certo, e vai jogando sem parar Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Hoje eu vou te usar, eu quero ver tu aguentar Quico, quico, certo, e vai jogando sem parar Ela clica, acerta, acerta, vai jogando! É o chefe! Pra cima! E aí, minha garçã, um poraz, um porão Anderson Em nome de Tec e tudo, porá, lá Restaurante e hotel mistura brasileira, porão Luiz É o chefe ao vivo! É o chefe ao vivo! É o chefe ao vivo!